Já não sei falar de amor, e por favor me leve sério Não aguento mais sonhar Decidi me entregar, um pouco em cada boca e banalizar A grande causadora da minha insônia Amor de filme não existe, é triste Melhor você se acostumar Melhor você se acostumar Melhor você se acostumar Já não sei falar de dor, faça o favor, não leve a sério Basta ir pra não chorar Eu sei, tu diz que já viu, um amor que não tem póssego por infantil Mas eu cansei de procurar, vem me encontrar, vem me encontrar Amor de filme não existe, é triste Melhor você se acostumar Melhor você se acostumar Eu sei, tu diz que já viu, um amor que não tem póssego por infantil Eu sei, tu diz que já viu, um amor que não tem póssego por infantil Eu sei, tu diz que já viu, um amor que não tem póssego por infantil Eu sei, tu diz que já viu, um amor que não tem póssego por infantil